A equipe de comunicação social do STJ tem uma novidade. Você pode receber por e-mail o boletim informativo STJ Notícias. Ele será enviado de segunda a sexta-feira com a seleção das notícias do dia. Julgamentos, jurisprudência, eventos e comunicados institucionais. A ferramenta vai destacar também vídeos, podcasts publicados nas plataformas digitais do tribunal e o post da semana. Computador, tablet ou celular, você escolhe. Cadastre seu e-mail no endereço que aparece na tela e fique por dentro das principais notícias do Tribunal da Cidadania.